É o DJ Nino, MDK, executando a concorrência, porra Toma, 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 vai, toma, vem O Nino vai te empurrar, o piro, o pirocão de trem Toma, toma, vai, toma, vem, toma, vai, toma, vem PR vai te empurrar, o piro, pirocão de trem Pira, piro, 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 piro Chacoalhei a garrafinha, depois quiquei com a xereca Vem me sarrando de peça, vem me sarrando de peça Sequência do trepa, 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 trepa Vem me sarrando de peça, vem me sarrando de peça Trepa, 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 vem me sarrando de peça Toma, 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 vai, toma, vem O Nino vai te empurrar, o piro, o pirocão de trem Toma, toma, vai, toma, vai, toma, vai, toma, vem PR vai te empurrar, o piro, o pirocão de trem Chacoalhei a garrafinha, depois quiquei com a xereca Vem me sarrando de peça, vem me sarrando de peça Sequência do treco, o piro, o piracão de trem Trepa, 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 vem me sarrando de peça Trepa, 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 trepa